A taxa de desemprego no Brasil, medida pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicídios Contínuos, ficou em 11,2% no trimestre encerrado em maio deste ano. Ela é superior aos 10,2% de fevereiro e aos 8,1% do trimestre encerrado em maio de 2015, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. O resultado é o mais alto da série histórica, iniciada em março de 2012 e o mesmo do trimestre encerrado em abril deste ano. A população desempregada é de 11,4 milhões de pessoas, 10,3% ou 1,1 milhão de pessoas a mais do que no trimestre encerrado em fevereiro e 40,3% ou 3,3 milhões de pessoas a mais do que no trimestre encerrado em maio de 2015. A população ocupada manteve-se estável em relação a fevereiro de 2016. Já em relação a maio de 2015, houve um recuo de 1,4%, ou seja, menos 1,2 milhão de pessoas. Já os empregos com carteira assinada no setor privado apresentaram quedas de 1,2% em relação a fevereiro e de 4,2% na comparação com maio do ano passado. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.